Não vou comprar nada hoje não. Ah, não vai não. Não, mano, é sério. Foi até bom tu ter miado lá a feira do rolo. Ah, tá. Entendi. Vou te falar porque... Agora você vai falar, né? Por que que tu não vai, então? Eu não vou justamente porque... Ah, tá. Fudeu o lagulho do rolo! Tu não vai porque tu não quer gastar dinheiro e tu vai botar na minha conta. A culpa é sua. Ah, tá. A culpa deve ser minha, assim. Aqui, ó. Fiz merda. A culpa... A culpa deve ser minha, assim. Fiz merda, Lud. Fiz merda. Dá uma olhada na live aí. Vou abrir. Vou abrir tua live aqui. Fiz merda. O chat, o Rato e o Gil, eles não sabem ir pra feira do rolo em horário de gente, não, pô. Horário de gente? Você que vai pro show crente? Eles querem, eles querem, eles querem que eu acorde quatro da manhã pra ir pra feira do rolo. Não, quatro da manhã é nada. A gente falou lá, botou no grupo. Quatro da manhã. Nove horas da manhã. Nove horas da manhã. Mas nove horas eu falei que eu iria, pô. Então bora. Então bora, nove horas. Não, mas agora você falou que não vai mais também. Tu tá de onda. Eu vou, pô. Nove horas eu vou, pô. Ah, vai sim. Tu não falou que não ia mais, pô. Não, eu não vou porque eu não tô a fim de gastar dinheiro. Mas gastar é mole. O problema é pagar. Pagar a gente paga depois. Que merda que tu fez aí? Que merda que tu fez aí? Que merda que tu fez aí? Tá aqui, mano. É a merda. Cadê a merda? Cadê a merda? Travou tua live tudo. Ah não, te travou. Cadê a merda? Acabou o volante. Vamos pro próximo. Tu comprou mais um automobili, mano. Comprei. Comprei dois, mano. Vai tomar no cu, cara. Que isso, mano. Tu comprou dois automobili, mano. Tu fechou o automobili. Fechei. Só que o outro tá vindo do Japão. Tá vindo do Japão, mano. Foi muita grana. Que merda, gente. O outro tá... Se você não me avisa, eu não ia fazer ideia. O outro tá vindo do Japão, tá vindo pros Estados Unidos. Do Estados Unidos vai vir pra cá. Então vai demorar mais ou menos um mês pra chegar aqui em casa. Mas esse eu peguei no Brasil, velho. Meu Deus. Inclusive, foi o maluco aí do chat que me deu a dica aí. Tem mais de 10. Confira. Caralho, mano. Ai, mas esse é... Esse é bonito, velho. Vai tomar no cu. É o PS2 mais bonito que tem. Pelo preço que ele custa, irmão. Se ele fosse feio também ia ser bizarro. Vou mostrar aqui pra lá. É por isso que eu não vou gastar nem um real hoje no Tizont. Ah, não vai, não. Não vai, mano. Hoje não, hoje não. Confia. Hoje não dá, não, hoje. Confia, chat. Confia. Esse é o PS2. Nem testei nem nada. Vou levar lá no tiozão pra testar. Esse é o PS2. É o mais bonito que tem. Caralho, mas é bonito mesmo. É bonito, mano. É o mais bonito que tem. Não tem como. Pô, o foda é esse bagulho azul na frente aí, né? Isso aí é pegado. É, mas todos eles tem, né? Todos eles tem. Não, eu sei, pô. Eu sei, eu sei. Não tem nem comparação. Eu tô com o amarelo aqui. Deixa eu pegar o amarelo. Irmão, eu vou pegar meu outro Play 2 Slim aqui. Vou mandar o cara da oficina do Tião ali pintar ele e vou falar que é automobileslim. Pô, o foda desse amarelo é que é um amarelo meio gema, né? É um amarelo gema. Mas eu acho que é o amarelo daqueles carros europeus mesmo, tá ligado? É, é, é. O prata, o prata que tem na ML tá 17 mil reais, né? Ele é europeu. O que menos vale, na minha opinião, é europeu. É, o foda de europeu. É, porque tu não vai ligar ele nunca, né? Porque ele é 220. E por exemplo, ah, o azul que eu tenho é europeu, mas você não vê azul mais vendendo. Você não vê, mano. É o tipo de videogame que você não vê mais vendendo. Só quero o FIFA do Play 5. Agora, esse vermelho aqui, meu amigo, paguei caro pra caralho. Então, na mesma semana, eu comprei esse e comprei o prata que fali. Já era, mas completei na força do ódio, mas fali. Por isso que ele tá desesperado pra ir na feira do rolo então, mano. Como é que ele me colocou? Tem que pagar a porra do console. Tem fudendo, tem quatro. Kinect do Sony, 150 reais. Todo mundo, ah, não, vê, mano. Esse daqui você não vai ver fácil por aí, velho. Tá com DC. Nem a Sony Brasil tem esse cara aqui. Caraca, o rato é inimigo número um. Cueca. Ué, tem? São quantos tipos desse PS2 automobili? São cinco, mano. São cinco? São cinco cores. É dois mil de cada, saíram somente dez mil unidades. Na vida. Pra... Pra comemorar 20 milhões de vendas do PlayStation 2. Qual o preço desse Play 2 vermelho? Pergunta pro rato lá. Caro. Não vou falar quanto eu paguei. Caro pra caralho, filho. Não é pouco caro, não. É muito caro. Caro. Mais caro que o carro. Mas vamos, vamos, vamos ao que interessa no vídeo. Galera, firmeada aqui, hein. É os cinco patinhos. Cinco patinhos. Vamos passear. Esse é o patinho vermelho. Mano. Uma desgraça pra conseguir isso daí. Enjoado. Mas ó. Veio no esquema. Manual lacrado. Manual lacrado. Não, a gente não vai nem ler, né? Tá bom. Deixa lá, deixa lá. Manual lacrado. Manual lacrado. Vamos ver que tem. Tem uma logo ali. Controle. Eu acredito que não existe o PlayStation 2 mais bonito que esse. Não. Calma. Não tem, sério. Não, não tô fazendo isso aí. O Murakami tá... O Murakami até tremeu aqui. O controle. Cara, quando o Murakami começa a tremer o olhinho, você já sabe. É, mas tá te julgando. É. Olha aí, pessoal. Esse é o controle. Não tem nada. Ah, mas é o vermelho lá. O vermelho. Não é qualquer vermelho. Não, é esse vermelho. Esse é o Superhead. Automobil Edition. Cereal batendo. Aqui, mancando. E este daqui é o vermelho que conseguimos. E eu acredito que é o PlayStation mais bonito que tem. O PlayStation 2. Você já assiste na mão do Jair? Jair, eu confio, pô. Aí, ó. Confio. Tu confia a tua loja quando viaja nele? Isso não quer dizer que ele pode ir pra mão das coisas. Não. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. Assim, ó. Complicadíssimo. Vamos testar, mano? Bora. Vamos testar. Não é 220 não. 110. Será que dá pra... Opa! Já acendeu a luzinha vermelha ali, hein? Tem que ser japonês do jogo, hein? Não tô querendo ensinar uma parte de rosa missa, não. Pra não ter, eu falo que o problema é o disco. Isso aí, vamos. Não. Ah, meu Deus. Já, pô. Não tem medo de ler mais, né? Não. É, a mané pegou no tiro, hein? Nem lembro. Não, também não é assim. Por que o console japa que você ligou e não tava funcionando? Por que o console japa? O japonês cuida das coisas, né? Não. Olha a cara do Murakami aqui. Vê se não é uma cara de uma pessoa que conserta, mano. Ninguém diz que ele tem 42. É isso. Mano, isso é só de casa do Jovem. Ninguém diz que ele tem que ter 42. O cara ali tem 57. É mais velho que o Tchuzão, hein? Vai rolar, hein? Vai funcionar, mano. Bola. Se não funcionar, meu parceiro. Eu vou lá e pego meu parceiro que eu tô de volta. Se não funcionar, meu parceiro. Com essa porra de cara. Olha lá, hein? Vocês não vão ali jogar. Se não funcionar, eu vou lá pegar meu parceiro e eu tô de volta. Eu tô falando sério. Eu queria não colocar aquele Tekken lá pra te trollar, não, né? Deixa abaixo, deixa abaixo. Qual é? Tem trollagem no Tekken? Tem? Tem não, tem não. Fica tranquilo. É, já acho que eu faço. Galera, eu tô suando aqui o Diego na bolha, né? Ó, ó, ó. Confia. Não funcionou, boa. Confia. Rapaz, o dia que você ligar o console e já poderia se não funcionar aqui, foi porque passou na mão um tregrinho, cara. Tch. Saudades. Você cuida muito bem das minhas coisas? Zero. Zero. Ó. Sem nenhum lagzinho na animação, voltando na lente. Os outros dando um pouquinho de suspense. Eu confio com os meus ancestrais. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Graças a Deus funcionando. Não, não. Tá suando de verdade, mano. Porque, rapaz, tem muito compromisso nessa coleção aí, desse Aldo Mobile. Tá chato. Tem um Celtinha, né? Esse tem um Celtinha real. Tem um Celtinha real. Cê vai fazer o que cê prometeu mesmo pra mim aqui na loja antes de completar a coleção? Cê falou que cê ia sortear pro chat daí. Não. Sortear? O que nós fomos? Sortear? O... Princesinha Sofia, não? Comenta aí, galera. Ó. Calma aí. Tu não vem desse comento aí. Ó, outros olhos. Cê vai me... Comenta aí. Sorteia a coleção pra nós, Ratão. Comenta aí. Comenta aí. Não, calma aí. Não é assim também. Eu não sou mais interessante de calcutar. Não. Mano, os caras te assistem faz 20 anos. Eu vou imprimir 5 bonitinhos, só Tiago. Mano, você nunca dá um presente pros malucos? Claro que eu dou um presente pra caraca. Os meus... Ó. Eu sou um presente que eu posso dar. Eu sou um presente pros meus escritos. Porra. O melhor presente foi minha mãe que deu, c******. Comenta aí. Sorteia a coleção pra nós e paga coca. Não, calma aí. Também não é assim não. Coca-Cola me paga porra. Calma aí. Não vai ser mal.